12 horas e 27 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, já sabe que quando a gente se fala de leis de trânsito, tudo o que é hoje não é amanhã. Aconteceu assim com as caixas, com a caixa de primeiros socorros, a gente viu que foi uma obrigatoriedade, todo mundo teve que comprar a caixa de primeiros socorros, cancelaram. Extintor de incêndio também. Notícia nova, saída do foro, Marquinhos Pereira vai trazer as informações pra gente, a lei do farol voltou a ser cobrada. Olha só como é que a gente vive num país desse que num dia é lei, no outro dia não é e depois volta a ser lei de novo. É uma confusão, viu? Marquinhos Pereira traz as informações pra gente. Marquinhos. É isso mesmo, a justiça autorizou a cobrança de multas e a fiscalização, a partir de agora os motoristas precisam voltar a acender o farol do carro também durante o dia nas rodovias estaduais e federais, ou seja, aqui pra gente na M010, na M070, na BR-174 e na BR-319, a medida não vale para as avenidas da capital. O motorista que for flagrado aí com o farol apagado durante o dia vai ser multado, a infração é média, 4 pontos na carteira e por enquanto o valor está em torno de R$ 85,00, mas a partir do dia 1º de novembro sobe para R$ 130,00. Muito obrigada Marquinhos e Pereira, então já sabe, tem que ligar o farol. Por falar em carro, quem gosta de arrancada, fim de semana vai ter arrancada também lá em Iranduba. E aí eu questiono você que tem do outro lado, onde está a Walter Frota? São 12 horas e 29 minutos, onde está o Walter Frota? Ele vai dizer pra gente agora, porque Walter Frota não sei não, tá? Olha aí, ó, boa coisa a ver com o carro. Walter, é contigo. E aí, Marcinha, deixa eu dizer aqui, senão ninguém ouve nada. Olha só esse motor envenenado, esse gol aqui, lindo, maravilhoso aqui para você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade. Esse carro aqui, ó, é um carro de competição, gente. Eu não posso sair na rua acelerando do jeito que eu acelerei aqui, não? Vem cá, Márcio. Ó, o Márcio é um preparador dessa modalidade de veículos de competição. Márcio, explica pra gente o que é que é mudado num carro desse para um carro comum que anda na rua normalmente. É, esse carro aqui, ele foi modificado a suspensão, foi modificado o câmbio, foi modificado o motor, os pneus, tudo são específicos para a competição. Esse carro não consegue trafegar na rua. E ele é proibido pelo Detran de trafegar na rua. Esse é um carro para andar na pista. Agora, Márcio, com essa potência toda, ele usa um combustível especial, né? É, no regulamento, o uso é obrigatório de metanol nessa categoria. Entendeu? É um carro de uma estimativa de 700 cavalos. Agora, vem cá rapidamente aqui para a gente mostrar alguns detalhes para você de casa que está acompanhando. Aqui, Sidomi, por gentileza, mostra o pneu desse carro aqui de trás. Você vê que ele é mais fininho, né? Mais estreito, mas ele é um pneu adequado para ultrapassar os 200 por hora, que é a velocidade limite permitida pelos fabricantes. Esse pneu aí, ele, a composição da borracha, ela é modificada justamente para evitar de o pneu estar em alta velocidade. Pois é. E tem um negócio também, um outro detalhe aqui, que é o aparequeda. É o aparequeda. Isso aqui é um item obrigatório no regulamento e a função dele é frear o carro em alta velocidade. Um carro desse chega a quantos por hora? 230. 230? Km por hora em 402 metros. Márcio, você também, além de ser um preparador, também você é um competidor, né? Piloto. É, assim, é uma brincadeira, assim, cara, entendeu? Mas a gente gosta. O risco é alto também, mas o carro é preparado para evitar qualquer tipo de acidente. Para quem está em casa acompanhando, que gosta de carro, que gosta de velocidade, ele tem que desembolsar quanto? É, esse carro, a estimativa aqui, está em custo de 80 mil reais, o carro pronto, entendeu? O carro novo, com todo o equipamento. Então é um brinquedo caro pra caramba. Caro. É caro, só para quem gosta. Agora, Márcio, o proprietário desse carro aqui, pegou um carro zero na loja. É, ele comprou o carro na concessionária, daí chegou na oficina, a gente modificou o carro todo e hoje está pronto para correr. Tá certo. Olha, eu conversei com o Márcio, o Márcio Lopes, que há 15 anos trabalha com esse tipo de veículo, né, de competição, né, Márcio? É, a minha oficina, ela é especializada em carros de arrancada, eu trabalho só com carros de arrancada. Tá certo. Márcio, obrigado, então, pelas informações. Deixa eu correr rapidamente aqui. Eu que estou na velocidade, viu, Márcio, também. Deixa eu falar com os pilotos aqui. Esse aqui é o Dedão, que é um dos competidores, né, e possivelmente, nesse domingo, né, Dedão, pode decidir esse campeonato que vai ser realizado esse final de semana. É isso mesmo, a gente está disputando o campeonato aí, né, está entre equipe, né, e assim, vai ser uma disputa bem acirrada e uma competição gostosa que está entre equipe, né, e eu e meu parceiro de equipe. Então, a gente vai trabalhar independente de qualquer coisa, a gente está desenvolvendo os nossos carros, né, cada um está fazendo o que tem que ser feito no seu, né, fazer a preparação. E no final de semana vai ser a concentração, vai ser a dedicação, vai ser o foco, para que, na realidade, todos, né, ele quer o campeonato, eu também quero, e a gente vai trabalhar em cima disso para que eu vou trabalhar para que eu possa trazer o campeonato, né, ser campeão. Agora, um detalhe é o seguinte, eu tenho 1,80. Tem quantos metros, Pesão? 1,87. 1,87. Eu estava sentado lá no banco lá, que é uma cadeira, um banco adequado aí para os pilotos, estava me sentindo ali numa, dentro de uma latinha de sarradinha. Você então, cara? É, na realidade, não é nada confortável, né, mas a partir do momento que a gente entra no carro, a gente esquece todo o conforto, né, a gente vai, na realidade, com foco de correr e tudo. O mais importante, né, por que que ele é apertado, ele tem essas limitações, justamente para, são regras, né, da segurança, equipamento de segurança, que você tem que usar aqui, caso, venha acontecer algum acidente, não, o piloto não venha a sofrer nada, isso é muito importante. Obrigado, Pesão, pelas suas informações aqui. Boa sorte, espero que você ganhe. Você é um apaixonado que há dois anos se meteu nesse negócio e não sabe nem como sair agora, né? Sei não. Tudo começou, a gente sempre gostou de velocidade, né, aí surgiu, montaram a pista para a gente andar e, a princípio de tudo, eu queria só um carro turbo, mais forte, um pouquinho e tal, a gente foi mexendo, mexendo aí o máximo. Só para a gente finalizar, quanto que até o momento você já está gastando no seu carro aí? Perdi as pontas já, meu filho, é um vício gostoso. Obrigado pela sua participação. Deixa eu finalizar aqui com o Rafael, que vai falar para a gente dessa quinta etapa do campeonato de arrancada, campeonato amazonense de arrancada, que nesse final de semana tem muita gente participando, né, Rafael? Isso, nós já estamos com 50 pilotos inscritos antecipadamente, que para nós é um recorde já, nós nunca atingimos esse padrão. A expectativa é a gente contar com 80 pilotos, né? Agora me diz, a pista onde vai ser realizada a competição está entre uma das melhores do Brasil. É, no Brasil nós temos duas pistas liberadas de 402 metros, na competição de 402, e Amazonas Dragway é uma disputa séria entre Amazonas Dragway e o pessoal do Velo Parque no Rio Grande do Sul. Então os recordes batem lá e a gente bate aqui. E assim vai indo durante o ano todo essa disputa saudável. Olha, para você que acompanha aqui o programa da comunidade, está vendo agora imagens aí da pista, né, dessa pista, onde vai acontecer a competição. E lembrar que a pista, ela é adequada justamente, né, para manter a segurança dos carros. Você estava me explicando sobre a camada lá, sobre a pintura. Explica rapidamente, senhor, esses detalhes. A pista de arrancada, ela recebe um tratamento de um produto específico chamado VHT. Esse produto, ele promove maior aderência entre o pneu, né, entre a camada de borracha do pneu e o solo. Então isso faz com que a potência do veículo seja toda transferida para o solo, evitando que derrapagens, patinadas venham a acontecer. À medida que você vai tendo tratamento, logicamente esses carros conseguem empregar toda a sua potência e desenvolver maior índice de velocidade. Agora, Rafael, além de toda a segurança para os pilotos, também tem segurança para quem for assistir ao campeonato. É, o mais importante da arrancada é isso, né, não faça rachas na rua, né, saia das ruas. Você que quer acelerar, você que tem essa paixão pela velocidade, não faça isso pelas ruas de Manaus ou dos municípios vizinhos. Vem acelerar no Amazonas Dragway. É um local próprio, com toda a infraestrutura, toda a pista, toda a sua extensão, os 900 metros, né, tanto a aceleração quanto a desaceleração, toda a murada. Então, evita escape, o público que assiste também está em local apropriado. Então, assim, o legal é dessa infraestrutura que a gente oferece a segurança perfeita. Só rapidamente faz o convite para esse final de semana, para o público que está assistindo aqui o programa da comunidade, ir lá ver os competidores, a velocidade toda. Então, pessoal, você que está em casa esse final de semana, a etapa decisiva do Amazonense de arrancada, nós começamos no sábado, às 10 da manhã, e vamos até às 18. Então, sábado e domingo, neste horário, apareça, venha prestigiar, o Amazonas Dragway oferece completa infraestrutura, estacionamento, praça de alimentação, a visitação aos boxes, vai conseguir ver os carros de perto. Então, é um evento bem diferenciado de lazer para a família manauara. Valeu, Rafael Casagrande, um dos organizadores dessa competição da quinta etapa do Campeonato Amazonense de arrancada. E, ó, para você de casa, acelere, mas somente acelere lá na pista da Dragway, né, para você competir. E está aqui o carro, eu volto com você ao estúdio, Márcio Alasmar. Obrigada, Walter Frota! Está vendo aí o recado do Walter Frota? É para acelerar, é para arrancar, gosta de velocidade, faz no lugar certo, com toda a segurança exigida por lei, dentro de um lugar que é só para isso. Nada de fazer arrancada, fazer pega, aquelas coisas todas, no meio da rua, porque daí você corre risco da sua vida e vida das pessoas que estão ali trafegando também. 12 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Hora de Dica! Dica comigo mesmo, para você ficar com qualidade de vida, melhorar aí o ânimo. Vamos lá comigo, vem cá, vem! Olha só, gente, vamos falar de um caso assim que traz dor de cabeça para homens e para as mulheres, que são as quedas de cabelo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo e Makeup Hair queda intensa, que é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Gente, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair queda intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmapay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não, daqui a pouco a gente está aqui com mais música, Fred e Rodrigo. Não sai daí não.